Música 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 Teclativa verde que mexê cabente Quem está presente As novinhas salientes Fica soukal, quando se joga pra gente Afalha assim pra ela Afalha assim pra ela Vai, vai, cool, boom, 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 É a plativa verde que mexe com a mente De quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam